Música Então, há um contexto próximo e um contexto mais antigo para as questões de fundo da teologia da libertação. O contexto mais antigo é que o processo de evangelização ou de presença da igreja ou de catequese se fez com o processo colonial, que significou, ao mesmo tempo, uma dominação política, mas também uma dominação cultural, linguística, uma dominação econômica com o trabalho escravo da parte dos indígenas ou formas de semi-escravidão, como a mita nas minas, a encomenda nas grandes propriedades, ou os obrajes, onde trabalhavam as mulheres no artesanato, tecendo ou fazendo os objetos de cerâmica, mas sempre com o trabalho forçado, ou de uma maneira completamente e diretamente com a escravidão negra, que cobriu todos os engenhos de açúcar do Caribe, aqui do Brasil, depois as plantações de fumo, de algodão, a exploração das minas, todo com o trabalho escravo. E, ao mesmo tempo, se pretendia estar anunciando para essas pessoas o evangelho de Jesus Cristo. Então, teve uma contradição de fundo na história latino-americana em que as questões do evangelho estiveram ligadas às questões da justiça. Eu acho que não é por acaso que o sermão que tocou Las Casas, o sermão de Montesinos, na ilha de Santo Domingo, em 1511, ele dizia com que direito, com que justiça, vocês mantêm essas multidões que eram mansas e pacíficas, então cruel escravidão, e que elas morrem, e aí ele corrige e diz, não, elas são assassinadas, são mortas, e isso não é por acaso que é essa situação. Então, essa questão de vincular o evangelho com o horizonte da justiça teve muito presente. Em outros momentos, abafado, a igreja foi conivente com essa situação, mas, volta e meia, você tinha um ressurgir dessas questões na história latino-americana. Mas, nenhuma vez, com o ímpeto, a abrangência e a profundidade da ação e da reflexão, como aconteceu na década de 60, 70, 80 e até esse momento. Ele... Esse contexto mais próximo vem ligado à ação católica. Quando a ação católica se fez uma ação católica especializada, no meio operário, no meio dos camponeses, no meio estudantil, se colocaram as questões próprias do mundo do trabalho, as questões da terra. Mas, eram grupos isolados, não era, eu diria assim, o conjunto da igreja que assumia isso. As questões que chegavam mais de perto ao coração das pessoas eram, de um lado, as questões da pobreza. Esse continente sempre foi um continente muito rico, de um lado, mas com uma população que passou pela escravidão, que passou pela exploração do trabalho, mas também com muita pobreza. A expropriação da terra camponesa, da terra indígena, fez com que sempre houvesse uma grande massa empobrecida no continente. Devagar, a igreja despertou para isso. No começo, com a caridade de dizer, a gente tem que fazer alguma coisa, apelava para os ricos. Até que, num certo momento, se começou a pensar que os sujeitos para sair dessa situação tinham que ser as próprias pessoas. Aqui, no caso brasileiro, teve um impacto muito forte o movimento de educação de base radiofônica, que chegou no auge, no ano 61, 62, 63, até meio milhão de camponeses fazendo esses cursos com o radinho debaixo de uma árvore, como a gente está aqui, com o monitor, mas ligando a questão de aprender a ler e escrever com a questão do trabalho, da participação política. Então, foi uma revolução, no sentido de dizer, vocês são sujeitos não só da cultura, da sua própria cultura, não desprezar a cultura acumulada por essas classes populares. Vocês são sujeitos culturalmente, mas são sujeitos socialmente, na área do trabalho, na organização de sindicatos, mas são sujeitos políticos também. Essa fermentação aconteceu aqui, aconteceu na Colômbia, aconteceu na área centro-americana, nas áreas indígenas do Equador, mas ganhou um impulso e relevância, eu penso no tempo do Conselho Vaticano II, em que os bispos estiveram reunidos por períodos durante quatro anos e puderam conviver e sentir o contraste de qual era a agenda da Igreja, da teologia europeia e qual era a agenda de países da África que estavam entrando no processo de descolonização, qual era o processo de descolonização, qual era a agenda das maiorias aqui ou na Ásia. E isso criou uma liga nova e que, no caso latino-americano, durante a Conferência de Medellín, que foi um repensar do Conselho diante da situação latino-americana, houve um deslocamento muito importante. No Conselho, quando se fala da Igreja, se falava de uma Igreja como povo de Deus, só que aqui se falou de uma Igreja como povo dos pobres, de uma Igreja aliada dos pobres e que isso devia ser o centro da reflexão. E a outra dimensão era de dizer, se há opressão social, política, econômica, cultural, a resposta tem que ser um processo de libertação, não eclesiástico, mas que ligasse esses processos econômicos, sociais e políticos com a fé cristã. Então, acho que essa ligação fé e vida foi extremamente importante no caso da reflexão teológica latino-americana e sempre ligada à ação e não uma teologia feita na universidade. Acho a diferença. A teologia alemã sempre foi uma teologia universitária, impensável. Colegas alemãs que eu trouxe aqui, ia de uma favela para celebrar, eles nunca tinham posto o pé ou ia acompanhar uma ocupação de terra, ou uma ocupação de terrenos urbanos, eles tinham dificuldade e que depois isso terminasse numa celebração, numa reflexão a partir do Evangelho. Então, o diálogo era com outras filosofias, outras teologias, mas não o diálogo com a realidade. Eu creio que essa dimensão de uma teologia que nasce dos processos sociais e reflete a partir da prática cristã, eu acho que é a novidade no campo teológico, não digo latino-americano, mas no campo teológico em geral. Eu chamaria a atenção para três dimensões da situação social latino-americana. O modelo econômico que se inaugurou com a grande crise de 1929, de substituição em certos países de um modelo agrário, exportador, um esforço de industrialização, de substituição de importações, de ter uma dinâmica menos subordinada e mais nacionalista, como aconteceu na Argentina, com a reforma universitária em 1919, como aconteceu com a Revolução dos 30 no Brasil, ou a Revolução Mexicana, com 1910. Que substituiu no Estado aquelas elites mais ligadas ao café, à carne e à nã na Argentina, no Uruguai, por um projeto de industrialização mais nacional e mais autônomo, com a Revolução Mexicana, talvez a mais forte, de 1910, que devolveu terra aos camponeses, indígenas, depois, na década de 30, nacionalizou o petróleo aqui no Brasil também, só que foi em 53. Houve um processo de recuperar controle sobre os recursos naturais, estabelecer leis trabalhistas, e tudo isso na década de 60. Houve um desmanche desse projeto por um projeto de subordinação outra vez. Isso se fez com a ocupação do Estado pelos militares, dizendo que quem pensava de maneira mais nacional era comunista, se colou um adjetivo. Claro que havia também um processo de aprofundar essa dimensão libertária, com um processo de caráter mais socialista. Isso existia na sociedade. Mas o que se tentou destruir foi o Estado Nacional, a autonomia dos movimentos populares, a autonomia da classe operária, e reprimir com muita violência o movimento camponês. Se viveu um período onde houve um avanço das grandes empresas sobre os recursos naturais e sobre a terra, no sentido de explorar as reservas de madeira, de explorar petróleo em áreas indígenas. Então, houve todo um movimento aqui no Brasil de ocupar a região amazônica com projetos de exploração de madeira, mas, sobretudo, de levar o gado para essas regiões, se tornar um fornecedor, de novo, de matéria-prima, de carne, e ocupando essas áreas com conflitos muito violentos com a população que já morava nesses lugares, seja a população indígena, sejam os poceiros ocupantes que tinham uma agricultura, pequena agricultura de subsistência, mas sem documento de posse da terra. Então, conflagrou esse continente com esse projeto de grandes empresas ocupando a terra e, dentro das cidades, um conflito crescente com a classe operária, com os sindicatos, que eram acusados, ao fazer qualquer movimento de reivindicação social ou política, eram acusados de comunistas. Nesse sentido, os Estados Unidos patrocinaram de maneira violenta a tomada do Estado por parte dos militares para fazer essa reconversão de subordinação a uma guerra fria que foi levada a todos os países e a um processo de abertura do sistema econômico, a entrada das multinacionais, dos bancos, sem nenhuma autonomia, sem nenhum projeto nacional. Então, isso foi um lado. O que pesou sobre a população de maneira muito forte foi a repressão que acompanhou a ocupação do Estado pelos militares de direita e com esse projeto de internacionalização do capital. Então, essa repressão foi muito dura com os movimentos organizados nas grandes cidades, sobretudo a classe operária, mas ela foi mais dura ainda no campo e com as populações indígenas. Então, eu penso que aí a gente vai ter as vertentes de resistência a essa penetração do capital e a essa eliminação da vida política. De outro lado, a classe média urbana, os universitários também se sentiram castrados, sobretudo no âmbito político, enquanto os outros se sentiam também no âmbito econômico, no âmbito social e no âmbito das suas organizações. A igreja que vivia esse momento do concílio, que vivia também o momento de repensar qual seu lugar aqui na América Latina, ela se tornou, não em todos os países, mas em vários países, um reduto da oposição a esses regimes militares. E com isso, eu diria que muita militância de caráter estritamente político, social, acabou também se refugiando dentro da igreja, nesses movimentos. E ela assumiu que, no caso do Brasil, com a Comissão Pastoral da Terra, com o Conselho Indigenista Missionário, a Pastoral Operária, a Pastoral da Moradia nas Grandes Cidades, ou dos Sem Tetos, ela começou a estabelecer laços muito intensos com os movimentos populares. Eu creio que esse foi o fermento mais forte da teologia da libertação, foi essa confluência entre, digamos, militância religiosa, cristã, em favor da justiça, e os movimentos populares que acabaram se entrelaçando com a igreja, de modo particular com as pastorais e com as comunidades de base. Primeiro, um certo desconcerto e espanto, porque houve uma tradicional aliança, não explícita, não de papel assinado, mas havia uma aliança entre os setores conservadores, sobretudo no campo, e a igreja católica. Como se ela tivesse que cuidar de manter essa ordem de subordinação. Então, eu me recordo dos anos do movimento de educação de base no Nordeste, que no começo foi muito apoiado, também pelas oligarquias, não é bom educar os camponeses, mas quando essa educação também tinha uma dimensão de libertação, da dominação econômica, de denunciar as condições de trabalho, de avançar no sentido de organizar os camponeses em sindicatos, e de que eles também se tornassem atores políticos, e não voto de cabresto, mudou imediatamente, dizendo, não, a igreja se tornou comunista, ela está apoiando os comunistas no campo. Então, houve perplexidade, rompimento de alianças e problemas internos na igreja, porque havia uma maioria que era, vamos dizer assim, aliada, tradicional desses movimentos. Então, houve choques internos dentro da igreja. Eu me recordo aqui no Brasil, numa assembleia da Conferência Episcopal, que um arcebispo e mais dez bispos escreveram uma carta ao presidente militar, Costa e Silva, dizendo que o exército tinha que intervir dentro da igreja, porque ela estava infiltrada de comunistas e que ela não dava conta de ela fazer a limpeza interna. Então, o que o exército tinha que intervir dentro da igreja. Claro, isso foi uma minoria no Brasil, mas na Argentina... Na Argentina, o processo de repressão contou com apoio direto. O bispo que cuidava da área militar na Argentina, Tortolo, ele dizia que quem matava os supostos comunistas, que isso fazia um serviço a Deus e acompanhava a tortura para conseguir informações dos presos políticos, acompanhava a repressão e a eliminação. Então, não havia tantas vozes. No caso da Argentina, foram vozes isoladas. O bispo de Quilmes, Novak, o bispo de Nevares, o bispo que foi... o bispo de La Rioja, que foi praticamente assassinado pelos militares, mas eram poucas vozes. No caso brasileiro, foi uma reação majoritária a essa política de repressão, de supressão do Estado de Direito, mas também de repressão, porque atingia a militância da própria igreja, não apenas... quem foi de rapidinho para a cadeia foram militantes católicos e se acusavam os bispos. Então, houve também uma reação corporativa no sentido de dar respaldo a essa minoria mais comprometida por parte, eu diria, do centro da igreja, isolando uma direita que apoiaria o regime militar. No Chile... No Chile, aconteceu algo semelhante, porque o cardeal Silvio Henriquez, junto com outras igrejas, fundou a Vicaria da Solidariedade para dar respaldo, denunciar as violações de direitos humanos, dar respaldo às famílias dos desaparecidos, dos presos políticos. Então, se criou dentro do Episcopado um respaldo a esses grupos. Eu cito esses dois casos, acho que, mais extremos, Chile e Brasil, numa posição de resistência ao regime militar, e, no caso da Argentina, praticamente apoio, com raras exceções, a esse regime militar, dizendo que ele cumpria uma missão divina de salvar o país do comunismo ateu. Um divisor de águas aqui na América Latina, eu penso que foi a Revolução Cubana. Eu cito isso, porque no caso da Revolução Cubana, houve uma repressão bastante forte aos setores de direita da igreja, fuzilamentos, expulsão dos padres, mas, paradoxalmente, o inúncio Clarice foi mantido em Cuba e nunca a igreja oficial, o Vaticano, deixou Cuba. Aliás, é uma política Santa Sé, nunca pede a um país para ter relações diplomáticas, porque sempre a iniciativa tem que partir de quem quer ter relações, mas ela também nunca rompe relações. Se você não puser para fora, o inúncio vai ficar nesse país. Então, no caso de Cuba, paradoxalmente, que foi um ponto extremo na esquerda de conflitos com a igreja, a anunciatura permaneceu e possibilitou, anos depois, que o Papa fosse visitar Cuba, nesse momento que a igreja desempenha um papel de mediação em relação a presos políticos em Cuba. A atitude... A atitude do Vaticano variou bastante. No caso em que houve perseguição à igreja, aqui no caso brasileiro, houve um respaldo direto à igreja local contra a repressão. No caso de Paulo VI, quando o regime militar expulsava um Pedro Casaldáliga alegando que ele era estrangeiro e que estava se imiscuindo em questões políticas, Paulo VI disse que quem toca em Pedro Casaldáliga toca diretamente a mim. Então, a CNBB no Brasil, bispos em particular que sofreram pressão, tiveram um respaldo firme da parte de Paulo VI. Depois a política mudou. Então, nos anos, mesmo já no fim de Paulo VI, a partir de 68, com o que aconteceu em Paris e em outros países da Europa, esse levante de jovens, praticamente houve um consenso interno no Vaticano de que não se devia buscar bispos que primassem por esse compromisso social, mas bispos que primassem pelo cuidado interno da igreja e não das relações da igreja com a política, com a economia, mas que primassem com as questões internas e, sobretudo, que fossem firmes do ponto de vista doutrinal e que afastasse a igreja dessa vinculação com os movimentos sociais e políticos. Eu penso que o caso da Nicarágua foi muito nítido, que, de um lado, na Revolução Nicaragüense, em 79, você tinha a massa dos movimentos populares, inclusive católicos, apoiando a frente sandinista, que não foi o caso 20 anos antes na Revolução Cubana, você tinha alguns cristãos cometidos, mas na Nicarágua houve uma... as comunidades de base pastorais estavam entremeadas na luta pela... e no começo houve uma pastoral dos bispos apoiando o fim da ditadura, apoiando as propostas da terra aos camponeses, mas rapidamente houve uma colusão, eu diria assim, entre a visão norte-americana do que estava passando na América Latina, os informes que a CIA fornecia ao Vaticano e começou a haver uma confluência entre essa visão mais da direita norte-americana com a direita interna no Vaticano e daí para frente com uma repressão muito forte aos denúncia, desaprovação, condenação desses setores todos da Igreja que tinham uma aliança com um projeto mais libertário. A visita do Papa à América Central eu acho que foi dramática nesse sentido, ele vinha do momento em que na experiência dele de bispo polonês, vinha de um longo período de sofrer a dominação por parte da União Soviética, de um socialismo também repressivo e de apoio ao movimento de solidariedade e a um processo de abertura do regime e dizia como é que vocês aqui recebendo todo o apoio dos Estados Unidos, financiamento interno na Polônia para o sindicato de solidariedade e aqui na América Latina ele fazia a mesma leitura, vocês estão se aliando com aqueles que vão praticar um processo de dominação quando acho que os signos eram completamente inversos, o processo que perseguia, que matava pessoas, que eliminava pessoas era o processo apoiado pelo capitalismo, pelos Estados Unidos e não o processo libertário aqui era socialista e não capitalista ao passo que na Polônia você tinha um signo invertido. eu acho que isso foi trágico aqui na América Latina porque tirou a retaguarda eclesial de quase todos os países eu diria com exceção do Brasil porque o episcopado aqui foi muito firme, abriu um diálogo intenso com Roma e algumas coisas puderam ser mantidas mas noutros países houve um alinhamento e um alinhamento da maioria com essa posição e um isolamento daqueles setores que apoiavam esses trabalhos mais populares da igreja e um processo de reflexão teológica bíblica que acompanhava esse processo também social e político. eu seria mais cauteloso assim e fazer uma vinculação direta porque processos religiosos eles têm uma vertente também geopolítica tem uma vertente econômica tem uma vertente política mas tem uma vertente religiosa eu penso se eu olho aqui o Brasil o movimento de igrejas pentecostais data de 1910 tem um século então é um movimento que antecede a conjuntura dos anos 70 quando tem os anos 70 você já tinha 70 anos de um processo que tinha uma raiz muito popular se a gente pensa que o movimento pentecostal nos Estados Unidos nasce numa igreja batista negra de um bairro popular de Los Angeles e que os que vieram aqui pro Brasil dois imigrantes suertos frequentaram essa igreja conheceram o pentecostalismo e vieram pra Amazônia e começaram a Igreja Assembleia de Deus que é a mais importante tem quase 10 milhões de adeptos no Brasil mas isso tem raiz em 1910 num contexto completamente diferente a outra igreja importante a segunda mais importante que é a Congregação Tristã do Brasil é um operário italiano que também conhece o pentecostalismo nessa igreja negra da rua Azusa e vem aqui em São Paulo num bairro operário de imigrantes italianos começa essa igreja então eu acho que a gente tinha que separar um pouco eu não vou negar que tem uma conjuntura política que pesa por exemplo aqui no Brasil e em outros países da América Latina chegaram centenas de missionários norte-americanos expulsos da China quando em 1949 teve a tomada do poder no Alcetúndio ele expulsou os missionários e um bloco grande desses missionários vieram aqui para a América Latina e deram um novo impulso começaram outras igrejas como a do Evangelho Padrangular as igrejas de cura de bênção eram missionários expulsos da China sem um projeto geocrítico claro anticomunistas e tudo mas eu acho que era um movimento então certas igrejas tem raízes locais já estavam aqui há muitos anos outras sim eu diria que que nesse período de conflito e tudo houve uma vontade de quebrar eu diria a hegemonia católica e houve apoio mas como tinha havido com as igrejas missionárias já no século XIX no começo desse século as igrejas de missão os batistas os metodistas mas eu não diria assim tem uma literatura eu estou dizendo os demônios vêm do norte e houve toda uma manipulação política houve um projeto claro com a missão Rockefeller ele era vice-presidente naquele momento fez um giro para a América Latina e levou um susto de ver como na Venezuela teve 200, 300 mil pessoas na rua repudiando essa visita do Rockefeller encontrou animosidade aqui no Brasil na Argentina e ele levou um espanto achava que um norte-americano que viesse aqui ia ser recebido com festa e fez um relatório muito pessimista e nesse relatório pela primeira vez ele aponta dizendo não são os partidos políticos não são os partidos comunistas mas hoje a força mobilizadora social é a igreja católica e a gente vai ter que fazer uma contenção da igreja católica então isso passou a ser nítido na política norte-americana que tinha que haver um processo de contenção que ia tanto na direção dos militares que reprimiu mas na busca de criar um consenso antipopular dentro do Celã mas também em Roma e encontraram o respaldo importante em Roma então eu acho que o que a gente não pode ignorar seria a ingenuidade de achar que essas coisas não foram pensadas num nível mais alto e que se traduziu também a apoio a outras igrejas que pudessem de uma certa forma solapar esse movimento então isso houve também mas eu não colocaria no centro do processo religioso como se aí tivesse alguém puxando né você encontraria uma natural aliança entre os processos da revolução nicaragüense ou do esforço em El Salvador para ter também governos populares e setores de igreja que se sentiam muito muito próximos né mesmo que com críticas mas se sentiam próximos desse processo e colaboravam né gente que saia de voluntário aqui para trabalhar em processos populares ou da Espanha quantos pardos vieram trabalhar na América Central né alguns até foram para a guerriga né então eu acho natural esse que haja um encontro ideológico como houve um encontro ideológico da direita e se selaram alianças entre militares movimentos pentecostais igrejas protestantes aqui no Brasil foi típico do regime militar que fez a primeira concessão de uma televisão a uma igreja evangélica no Rio de Janeiro um canal de televisão para o pastor Fanny da igreja batista do Rio de Janeiro e esse canal acabou sendo vendido depois para a igreja universal do reino de Deus mas foi aí a primeira vez que o governo assim eu acho deliberadamente diz vamos criar um equilíbrio entre aspas ou ter um apoio religioso ao regime militar fazendo concessões de rádio de televisão e com uma entrada muito forte de igrejas que tiveram sempre muito dizer uma política é uma coisa suja e de repente receberam um incentivo para criar uma bancada evangélica criada então isso houve também mas eu não colocaria o centro da questão nessa dimensão eu penso que há processos muito interessantes em curso o fato de na Bolívia o movimento indígena ter conseguido colocar um presidente indígena e que desencadeou um processo importante de devolver aos grupos indígenas autonomia cidadania que nunca tivemos de retomar o processo interrompido da reforma agrária boliviana de 52 só para dar um exemplo até 1952 quando teve a revolução na Bolívia na cidade de La Paz ela está num buraco os indígenas só podiam chegar até a praça da igreja de São Francisco que era a primeira na entrada da cidade não podiam ultrapassar entrar no casco colonial nos bairros ricos da cidade então a feira de venda de produtos indígenas tudo parava na praça de São Francisco nem o espaço urbano era segregado em relação ao mundo indígena e você tem um momento agora onde você diz que as 38 etnias indígenas na Bolívia tem autonomia que podem ter um processo de justiça interno que não é o processo do código civil espanhol Napoleão mas que é um código interno que todas elas tem direito a uma educação bilingue ou de fazer uma ministra da justiça a líder das empregadas domésticas do sindicato de empregadas domésticas eu entrevistei a ministra da justiça ministra da justiça mas que criou um impacto de você dizer um índio tem direito a ser julgado na sua língua e são 38 na Bolívia o mesmo aconteceu no Equador então a gente está num processo extremamente interessante que rompe com aquilo que houve eu diria de pior na nossa história que os estados nacionais da independência foram herdeiros direto do estado colonial e de manter no ponto de vista cultural econômico padrões de dominação da grande massa popular isso está se rompendo então eu não diria que a gente vive um momento de despolitização ao contrário acho que se aprofundaram questões políticas que nunca tinham podido ser eram tratadas minoritariamente mas nunca foram levadas à agenda nacional com reformas constitucionais profundas para restabelecer o direito de cidadania de quem era daqui desses lugares então acho que de um lado tem esse processo tem outro processo que é a pressão extremamente dura em relação à ocupação das terras e dos bens e dos recursos naturais e esse sempre foi um ponto de de controvérsia mas nem os militares no Chile tiveram coragem por exemplo de desnacionalizar o cobre o cobre lá no Chile a Codelco continua sendo uma empresa estatal a Codelco continua no Chile sendo uma empresa estatal claro que eles tiraram proveito 10% da produção do cobre é do rendimento da empresa vai para as forças armadas para equipar as forças armadas do Chile que são as mais modernas do continente porque tiveram nunca tiveram crise crise de recursos porque desde o governo que não chegou se vinculou mas eles não desnacionalizaram o cobre então aqui houve na América nesse momento todo um processo de recuperar as reservas de gás e petróleo na Bolívia as reservas de petróleo no Equador aqui no caso brasileiro de retomar um processo mais autônomo e nacional da Petrobras que tinha sido quase privatizada então tem um movimento nesse sentido de outro você tem atores políticos novos eu acho que o movimento camponesa que no caso Brasil com a MST é um ator político importante e tem atores urbanos novos os grupos de sem teto na cidade que fazem ocupação urbana os movimentos de mulheres colocaram outras questões na agenda política não aquelas tradicionais houve uma desmobilização sim eu diria da classe operária a gente sente que ela não é um vetor importante nesse momento de discussão das políticas das políticas públicas mas há outros atores entrando de outro lado acho que o consumo um certo bem-estar que se esparramou com a retomada do emprego a melhoria da renda quebrou a combatividade no caso brasileiro de muitos movimentos populares que praticamente fizeram uma luta muito grande para colocar o PT no poder Lula e praticamente depois foram cuidar dos seus assuntos dizendo bom, agora o Estado cuida que eu acho que foi um erro fatal que eu teria no processo político mais contemporâneo do Brasil mas isso não é homogêneo eu penso no Equador tem um processo diferente na Bolívia tem um processo diferente na Venezuela eu diria menos popular e mais induzido do Estado de cima para baixo mais conflitivo mas são processos que eu acho que a gente deve acompanhar a criação da UNASUR uma vontade de que as decisões aqui no continente voltem a estar nas mãos dos países e da população daqui do continente você tem formas novas de reproduzir esses processos de exploração ganha contornos novos eu penso nunca terminou o trabalho escravo aqui no Brasil ele é mais nítido nessas áreas onde o Estado não está presente ou as áreas pioneiras de exploração agrícola onde grandes companhias vão contratam mão de obra em condições de servidão então existe trabalho escravo mas há novas formas de exploração hoje você tem tráfico de pessoas tráfico de crianças de adolescentes exploração né exploração sexual mas venda de pessoas há um tráfico internacional de pessoas de órgãos né então você encontra outras formas de pobreza de exploração você tem formas de pobreza urbana muito muito agudas né de pessoas que não só moram em condições miseráveis de favela de portiços né mas você tem pessoas que literalmente se tornam população de rua porque não tem mais em situação de rua né que não tem mais pra onde ir e a rua se torna e aí sofre todo tipo de repressão né desde as pessoas que colocam grade em tudo pra não ter ou colocam corcova ou você entra e há um chuveirinho que derrama água você tenta isolar essa população e ela é reprimida pela polícia então um movimento muito interessante são os direitos das pessoas que estão na rua aqui em São Paulo hoje tem uma carta de direitos aprovada que a pessoa tem direito de estar na rua e não pode ser reprimida por causa disso então eu diria assim que há novas formas e todo o campo das condições ambientais e criam os empobrecidos né de áreas que você contaminou agora acaba a justiça julgar um processo milionário contra a Shell e a Basf que tem que indenizar em um bilhão de reais é muito dinheiro os trabalhadores que foram contaminados nessa área e a população residente então você vê assim que as formas hoje de desrespeito a pessoa adquirem também esse contorno de você cometer crimes de contaminação ambiental que afetam a população crimes de poluição da água de queimadas de deflorestamento mas que tem um impacto direto nos setores mais pobres e mais vulneráveis as crianças aqui nos hospitais públicos essa semana duplicou o número de atendimentos pela situação do ar a gente não vai dizer que que é só que é só essas mudanças climáticas acabam sendo criminosas no certo sentido em relação às populações mais vulneráveis os processos de precarização do trabalho se tornaram muito se esparramaram para todo lado e a desconstrução também de todo o sistema de proteção ao trabalhador e nesses últimos anos para se adequar aos padrões internacionais o que se fez foi destruir os ganhos da classe operária no campo do trabalho flexibilizar como se diz às vezes trabalhistas e permitir a criação de novas formas de exploração do trabalho muito intensas as pessoas vão trabalhar em casa e não tem mais horário de madrugada de noite a qualquer horário ou só tem um serviço precário sem cobertura trabalhista todos autônomos ninguém é responsável então houve um processo de destruição da proteção do trabalho para deixar livre para que o capital mova e sobretudo o capital financeiro então quando você pergunta será que foi substituída uma ditadura de caráter mais político militar na realidade nós temos uma ditadura hoje financeira o sinal mais evidente disso foi a crise de 2008 que era uma crise de especulação no campo financeiro que hoje tem aí 600 trilhões de dólares circulando quando a economia real somada do mundo inteiro dá uns 60 trilhões então você tem aí de cada 10 dólares que circulam um que corresponde a coisas reais outros são papéis são subprodutos do mercado financeiro um monte de mecanismos voláteis que não correspondem a nada então hoje em dia essa hiper financeirização sem fundamentos da vida econômica se tornou para todo mundo ninguém tem condições de controlar nenhum estado porque estudo circula a primeira coisa que o capital financeiro pede é a livre circulação dos capitais e a contradição com a vida real se dá justamente com as pessoas você perde livre circulação das finanças livre circulação das mercadorias mas você impõe uma ditadura e levanta novas cortinas de ferro ou cortinas eletrônicas em relação à circulação das pessoas por isso os migrantes eu diria que são a face mais visível dessa contradição atual porque as pessoas destroem-se os meios de vida assim num segundo por transferências financeiras por decisões de poucas pessoas no mundo acerca do capital financeiro saem da bolsa ou especulam ou faz cair o preço que cria fome que impede de plantar quer dizer você tem aí uma manipulação do mercado sem nenhum controle e que tem consequências na vida real das pessoas e aí as pessoas se põem em movimento para o futuro onde tem trabalho onde tem possibilidades de vida e você vê essa guerra na fronteira nos jornais de hoje saiu assassinato de 74 pessoas na fronteira do México com esse todo ano passa mais de um milhão de mexicanos por lá e de lá a migração devolve 500 mil 500 mil ficam e lotam as prisões pelo crime de querer trabalhar você tem mais de um milhão e meio de latino-americanos nas prisões nos Estados Unidos pelo crime de ter ido lá trabalhar na Europa também há uma criminalização do imigrante na Itália se você recebe na sua casa um imigrante você é acusado de um crime de ter acobertado um criminoso agora desde quando você migrar então essa foi a tradição para mim mais aguda nesse momento onde de um lado você pede liberdade para as mercadorias e o capital financeiro e você impõe uma ditadura restrições leis cada vez mais ferozes contra as pessoas e não há nenhuma liberdade de circulação das pessoas aqui na América Latina isso cria conflitos importantes você tem uma migração de brasileiros que foram para o Paraguai ocuparam toda a zona de fronteira para o Paraguai para produzir soja na época da crise da construção de barragens ao longo do Rio Paraná no Rio Tietê essas pessoas foram procurar até as no Paraguai hoje elas estão sendo expulsas no título de propriedade o inverso aqui na cidade de São Paulo você tem 200 mil bolivianos boa parte clandestinos explorados por brasileiros mas também por coreanos do próprio boliviano morando dentro do porão e trabalhando 10, 15, 18 horas por dia na confecção e tem que entregar tanto ninguém está lá vigiando você tem que entregar tantas peças por dia e você trabalha trabalha sem ter documento sem ter nada falar nos Estados Unidos eu diria que a maior dificuldade vai se aprovar uma lei migratória que contente essa situação migratória nos Estados Unidos que é extremamente discriminatória agora o que aconteceu no estado de Arkansas mas você vem lá da Espanha você sabe como são tratados os migrantes agora começa a mesma questão com os ciganos com os grupos nômades internamente com o povo da África que busca na Europa uma saída e o povo do leste europeu então nós estamos diante de um mundo muito perturbado que teria que repensar os fundamentos da economia controlar esse capital volátil que é um capital bandido que não tem tápia que não tem compromisso nenhum e repensar as formas de relação entre os povos a forma de produção de respeito à natureza de controle a essa desenfreada exploração do meio ambiente dos recursos naturais da água que não é mais sustentável hoje na teologia da libertação a vertente do compromisso com a natureza é uma vertente nova importante ou a teologia índia que parte dessa dessa tensão a dimensão cultural da libertação que não existia eu diria na teologia da libertação dos anos 70 que era muito mais na vertente econômica e política hoje acho que ela incorporou as dimensões da cultura as dimensões de gênero as dimensões da natureza do meio ambiente dizendo que essas são também libertações necessárias com uma solidariedade não só no campo do trabalho no campo político mas uma solidariedade mais universal por todos os seres a humanidade mas por tudo que a gente tem aqui em torno de nós e que é sagrado eu diria porque toca a vida das pessoas A democracia é uma conquista que tem que avançar para uma democracia econômica social política de gênero ambiental então nesse sentido é algo em construção algo em construção e que é sempre estar aquém daquilo que nós desejamos e seria necessário que houvesse maior igualdade entre os seres humanos para que haja liberdade e haja democracia como RKA que pare a mensagem que ela erem a mensagem e asura que ela tem nada que ela não tem nada que ela terá